Uma moradora de Cafelândia recebeu esse diagnóstico na última semana, mas apesar do susto, a paciente está bem. A rotina da Andrea mudou. Há duas semanas, ela recebeu diagnóstico positivo para a Covid-19. De lá para cá, está em isolamento e em meio ao tratamento, foi surpreendida. Teve a confirmação também de um quadro de dengue. Estou agora me recuperando super bem, estou me sentindo bem. Graças a Deus, estamos aí, vencendo mais uma batalha. Nessa semana, o Paraná registrou o primeiro paciente com a chamada codetecção, ou seja, que pegou o vírus da dengue e da Covid-19 ao mesmo tempo. Por enquanto, este é o único no estado, registrado no município de Ortigueira. Há outros, mas por enquanto, são suspeitos. Inclusive o da Andrea. É que o exame dela detectou o anticorpo da dengue. Quer dizer que ela pode ter contraído a doença até três meses atrás. A gente está fazendo uma investigação agora inteira na vida dessa pessoa, para dizer que provavelmente ela teve dengue 15, 20, 30, até 90 dias atrás, que aparece no exame, e agora a Covid-19. Isso é possível, sim. De acordo com esse médico, apesar de raro, é possível sim ter os dois vírus ao mesmo tempo. Eles têm até mesmo características semelhantes. Febre, dor de cabeça, mal-estar. A diferença só se manifesta em casos graves. O tratamento de ambas as doenças também é bem parecido, desde que acometam o paciente na forma leve. É o cuidado com o uso de sintomáticos comuns, hidratação e o acompanhamento médico vigilante, em busca de sinal de alerta e, se necessário, alguma outra medida adicional. Agora olha só essa história. As seis concessionárias de pedágio que atuam aqui no Paraná, receberam quase 10...